Vamos ver como é que se coloca um livro no calameu e depois se leva para publicar num blog. Primeiro temos que iniciar a sessão caso já tenhamos uma inscrição feita, como é o meu caso. Escrever aqui o e-mail, a senha e agora iniciar a sessão. Já estou aqui na minha ação, já está aqui o meu nome, vou agora publicar, vou selecionar o arquivo que está no meu computador. Posso carregar, ver PDFs, Word, PowerPoints, Excel, estes ficheis com esta extensão, com estes formatos. Portanto, vou postar aqui este PDF, dar aqui um outro nome, colocar também aqui... E agora vou publicar, ele está a carregar a publicação, já está aqui a aparecer. Portanto, para não perdermos tempo, ele está a carregar, vou publicar esta aqui. E agora eu quero o código para incorporar, clico aqui e está aqui este código, é este código que eu quero publicar. Este código que eu vou levar para o meu blog. Tenho aqui já o meu blog, tenho aqui entre vários blogs, portanto eu quero publicar aqui neste blog. E agora, nova mensagem, vou ativar o HTML, uma vez que pode que eu quero colocar aqui o HTML. Se eu quiser aqui, já vejo o meu livro, portanto é assim que vai aparecer no meu blog. Posso dar aqui um título. E agora publicar. Se não tenho que publicar um livro a mais, vou ver o meu blog, como está a escrever o meu livro. Portanto, já aqui está o livro. Vou colocar aqui o livro, vou colocar aqui o livro, vou colocar aqui. Ou então, empurrar no grande e a subir o meu livro aqui. Tchau.